Hoje o acompanhamento do churrasco, eu estou fazendo batata gratinada. Aqui eu bati um ovo, bati a clara em neve, misturei a gema, botei creme de leite, leite, temperei com sal e pimenta e coloquei aqui. Aqui eu estou fazendo bacon frito, aí o bacon já estava quase frito, eu coloquei alho poró. Agora eu vou escorrer esse óleo e vou misturar só o bacon e o alho poró aqui, espalhando, botar queijo e vai ao forno para gratinar. E o arroz, embora eu tenha feito de saquinho, eu fiz com cenoura. Aí depois é só escorrer a água, tirar o arroz do saquinho e misturar com a cenoura, o alho e a cebola que está ali dentro. Mas ele foi cozido no caldo da cenoura. E se a pessoa não gostar de cenoura, ela fica só com o caldo da cenoura e é só não misturar a cenoura. Lembrando, gente, que o alho de fritura eu tiro e coloco num vidro e depois eu levo para o local de descarte, tá? Fica aqui no armário, nunca jogue na pia. Eu já tiro a panela limpinha para botar na pia, tá? Já está no forno, coberto, já misturei o bacon, o alho poró, botei queijo ralado, vou deixar coberto um pouquinho para dar uma cozidinha na batata e depois eu tiro o papel alumínio para dourar. Acabei de tirar a batata do forno e ela ficou assim, ó. Gratinada com bacon e alho poró. Uou! Acompanhamento do churrasco de hoje. Delícia! Olha, eu faço purê de batata, eu boto no banho-maria e com casca e tudo. E agora eu vou tirar a casca e a carne moída eu deixo torrar. Eu temperei ela com limão e agora eu coloquei alho somente até agora. E já tem aqui cebola, pimentão e tomate. Aí aqui depois que ela está bem frita, que eu vou colocar os temperos e vou temperando. E eu gosto da carne moída assim, ela só vai ficar com caldinho no final. E agora eu vou preparar o purê. Eu descasco e nessa mesma panela aqui eu já boto manteiga, leite, um pouquinho de creme de leite e já amasso direto a batata. Ó, para fazer o purê eu botei manteiga, botei a sobra de requeijão, nem botei creme de leite para não abrir creme de leite agora. Já vou botar o leite e queijo ralado. Aqui eu faço uma misturinha, a panela ainda está quente. E agora é só eu amassar a batata aqui mesmo. Aqui mesmo, nessa mistura, eu vou amassando a batata. A batata já tirei a casca, agora é só apertar. E vai incorporando o creme embaixo. Se eu sentir que precisa mais alguma coisa, eu boto. Aqui no final, eu só acerto o sal e boto mais queijo. Se você quiser gratinar daqui, você põe numa travessa, põe o queijo em cima e leva para gratinar no forno. Ou no forno elétrico, ou no forno convencional. Acrescentei sal, acrescentei sal e queijo. Eu tenho mais um pinguinho de leite. E olha, gente, isso aqui está delicioso. Se você gosta daquele creme bem, purê bem, mais para líquido, você acrescenta leite, mas bate com aquele batedor de... Não esquece o nome daquele negócio. Porque ele vai ficando bem molinho, né? Eu já comi no restaurante, estava realmente a xicarésimo. Mas eu prefiro esse aqui, ó. Eu prefiro assim, sabe? Não cai na colher, ó. Eu prefiro assim. Olha, eu coloquei a cebola. Como a carne estava pegando no final, o que eu faço? Deixo um copo com água filtrada e vou pingando, que aí vai soltando fundo de panela. E aí não é para encharcar, porque assim você vai fritando também a cebola, sabe? A carne fica muito mais saborosa você fazendo assim. Aí aqui quando eu vejo que essa cebola já está boa, parte para o tomate, por último o pimentão e cheiro verde. Ficou pronta a carne moída, fiz com pouco caldo. Hoje a minha janta vai ser só isso aqui. A do Zé e a minha. Zé, a comida. O que vocês estão fazendo, Bento? Bento, você vai... Mamãe está vindo te buscar, ok? Mas eu quero dormir aqui. Mas você vai chorar. Eu não vou chorar. Tem certeza? Sim. Você chorou no outro dia. Eu não vou chorar. Bento, vamos botar roupa para ir embora? Bento, vamos botar roupa para ir para casa? Não. Vamos lá, a mamãe está te esperando, papai. Vocês vão entrar na minha casa? Entrar na tua casa? Sim. Podemos entrar. A gente pode brincar com qualquer coisa. Tá, então nós vamos... Ou jogar bola, ou brincar de Lego. Então vamos brincar de Lego na minha casa. Vamos lá. Então podemos ir? Ainda não, quando eu tenho terminado o livro. Você está lendo o meu livro? Ok, entendi. Ai, meu Deus. Ainda não terminei, já lendo. Hum.